Jeová E ali orava Falou profundamente Veja um palho de ossos secos E ao profeta Jeová Então falava Profetiza Sob um palho de ossos secos Profetiza O milagre hoje aqui Se realiza Devolver a vida ao Pai Hoje precisa Abre a boca Pra ser meu Me profetiza O profeta orou E um barulho se ouviu Eram ossos E ali se juntavam E nervos e tendões E carne e pele Apareceram Mas aqueles corpos lá No chão ficaram Jeová Jeová Falou de novo assim Do Espírito Enviou Enviou a vida E o profeta orou E o Espírito Perito as sobrou E um exército Muito grande Ali se levantou Profetiza 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 Sob um palho de ossos secos Profetiza O milagre O milagre Hoje aqui se idealizará Devolver a vida ao Pai Hoje precisa Abre a boca Abre a boca Vitorino E profetiza Profetiza Profetiza